Pai, 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 Piranha, se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Taca a buceta por cima de mim que eu taco a piroca em cima de você Taca a buceta por cima de mim que eu taco a piroca em cima de você Então brota no Elipa que a favela tá lazer Brota no Pantanal que a favela tá lazer Um quilo pra nó fumar, meu litro pra nó beber Um quilo pra nó fumar, meu litro pra nó beber Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Se eu te, eu te perguntar se quer, você diz que tá afim Hoje tu vai se envolver, a tropa que tá aqui O bonde te quer piranha, chega a buceta por cima de mim que eu taco a piroca em cima de você Então brota no Elipa que a favela tá lazer Brota no Pantanal que a favela tá lazer Um quilo pra nó fumar, meu litro pra nó beber Um quilo pra nó fumar, meu litro pra nó beber Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado